Olá a todos, isso é ele, bem-vindos, seja muito bem-vindo, eu sou a Elisa nesse som de carnaval, talvez você esteja escutando aí no fundo, é porque hoje eu quero te mostrar uma coisa muito especial. Hoje você vai aprender comigo as formas e as cores em francês, graças aos quadros do meu pai, que meu pai é artista plástico, ele tá aqui do lado, ele nem sabia que eu ia fazer isso. Me vander, vem aqui! Aqui, nós temos um quadro, um quadro, e nesse quadro, nós vemos um rond, um rond, um rond, um rond, é algo que é circulo, mas que é completo. Nós podemos dizer um rond noir e um rond noir, um rond noir, um rond noir, um rond noir. Mas nós temos outras formas. Nós temos um triângulo, um triângulo jaune, um triângulo noir, um demi-cercle. Isso é um demi-cercle, é a moitié de um cercle. E se eu disse um rond, eu poderia dizer um cercle, se fosse apenas o contorno. Então, só explicando, a diferença entre rond e cercle é que rond é preenchido no meio, é uma bola. E cercle é um círculo, apenas o contorno. Mas ainda assim, esta forma aqui a gente costuma chamar de um demi-cercle. Aqui, nós temos uma forma de pont, para mim, é uma forma de pont, um carré e um rectángulo. Um losange, um losange, um losange e uma forma de L. E aqui, eu vou te mostrar um outro tableau. Agora, eu vou te mostrar as cores. Este tableau está em cores noir, gris, orange, bleu. Eu poderia dizer um azul ou azul. é um clear. É um bloco que noubimos é muito vivante. É uh, umçoelim, flor verde, claro. E aqui, aovi, pelo contrário nós temos um bloco muito vivante. É um bloco vilante. and um blue pele, le cielo, le verde vivante. Ou um obvious, eu acho que é um clima. E eu acho que isso dizemos. como isso, jaune, beijo, no ar. E você vai me dizer, não há de verde? Não. No último trabalho do meu pai, não há a cor verde, a cor verde, a cor verde. Mas, para terminar, vamos ver aqui, de verde, de verde, de verde e de orange. Isso é um trabalho em construção. Espero que você tenha gostado de descobrir o nome das cores, não todas, mas algumas cores, e das formas em francês. Eu ainda prometo para você que se você gostar, se você deixar o seu comentário aqui embaixo, eu faço um tour do ateliê do meu pai te ensinando vocabulário de ateliê. Combinado? Merci beaucoup et à la prochaine! Tchau, tchau!